A entrevista com o meu campista John Everson, a primeira pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. John, como você sentiu com a responsabilidade de ser o armador da equipe? Você tem essa característica de meia ou está tentando se adaptar? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu não entrei como meia, entrei como segundo volante pela direita, para cumprir a função que o Agel pediu. Eu acho que nessa função eu fui muito bem, eu contei o avanço do Moraes em todas as ações dele ofensivas. Então, acho que isso foi muito importante para mim e para a equipe. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Como titular, você acha que não teve as mesmas boas atuações de quando saiu da reserva e entrou nos jogos anteriores? Qual a sua avaliação no jogo diante do Mirassol? Eu achei que essa partida eu fui muito bem taticamente, eu cumpri tudo o que o Agel pediu. E a gente soube suportar bem o avanço do Mirassol, que é uma boa equipe também. E que jogos passados eu entrei como meia mesmo, para armar a equipe, para conduzir a bola, achar um passe. Essa partida eu já pedi para ficar um pouco mais recuado, para conter o avanço do Moraes, que é um lateral muito ofensivo. Eu achei que nessa função eu atuei bem. João, o Botafogo tem dois jogos agora consecutivos dentro de casa, contra São Caetano e São Bento. Como o grupo vai encarar essas duas partidas aqui no Santa Cruz? Cara, a gente vai encarar como uma decisão, como uma final de campeonato, porque eu acho que essas duas partidas vão definir nosso destino no Campeonato Paulista. Acho que a gente somar o mais ponto possível nessas duas, a gente vai chegar bem na reta final. João, falando um pouco do objetivo do Botafogo nesse campeonato, qual o foco de vocês agora daqui para frente? Cara, nosso foco é trabalho, é jogar jogo a jogo, como uma decisão. Acho que a gente está no caminho certo. Em quatro partidas perdemos só uma, pontuamos em todas. Acho que a gente está no caminho certo. João, quando você chegou no Botafogo a equipe tinha um ponto, agora soma seis. Você vê a equipe em uma crescente? Sim, sim, com certeza. A gente vem evoluindo muito, taticamente, ofensivamente. Estamos conseguindo criar boas chances, estamos defendendo muito bem. Eu acho que isso é o mais importante para a nossa evolução no campeonato. Eu acho que a gente tem muito mais a evoluir e vamos fazer isso. Tchau. 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 Tchau.